E aí galerinha, beleza? Vendi o Peugeot Agora tô indo pra casa de Trem Isso aqui é a estação de metrô Extração de trem De Geneva Vamos subir aqui, ó Olha que legal aqui Pena que eu perdi o trem de dois andares Que eu queria mostrar pra vocês Mas eu perdi Agora são... Deixa eu ver aqui, olha a estação Deixa eu ver no relógio lá Olha lá, tá 9h35 Brasilzão na estação, né? Escada rolante Muito limpinho, muito organizado Muito certinho Seguro Não tem bagunça Não tem griteiro Você pode andar de boio Eu desci Pra ver se eu conseguia pegar o trem de dois andares Mas Quando eu cheguei ali Ele já tinha acabado de sair Vamos descer aqui, ó Linha 3 As placas As placas Fim comigo, ó Placa do carro Se fica com a placa A placa Agora vai pro Volvo É a mesma placa Descendo aqui, ó Está vindo um eixo Está vindo um eixo Vermelhão, não Olha o tamanho do bicho Tem uma velocidade Esse troço aí, meu pai Olha que bacana Vai abrir A pessoa está descendo A própria pessoa abre A itinerária que ele vai fazer, ó Nyon, Morte, Lausanne, Vévé, Montreux Chique, né? Vamos lá, vamos lá Antes que ele saia Quero ver se eu vou lá no fundão A gente pode trazer bicicleta Olha como é que é aqui dentro Chique, né? Bonito pra caramba Parece um avião Aí, aqui o bilhete A placa da frente do carro A placa de trás Pena que está de noite, pessoal Não dá pra fazer muito Mas vai pra vocês verem, ó Não tem um rasgadinho no banco Não tem nada pichado Tudo bem arrumadinho Tudo bem organizado, né? Estação de boa Valeu, pessoal Dá um joinha no vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau